29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí! Salve rapaziada, Bocão de FM 001, esse é mais um vídeo para o canal, e hoje estamos aqui no Berlândia, na área da Rez mais uma vez, vamos se jogar aí, ó, o ômega tá ali, de roda, os parceiros já estão se jogando. Falou galerinha, então para quem está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos aí, deixe seu like. Agora mesmo o ômega tá na vista. Boa tarde, galerinha, estamos aqui hoje, na Arena Rez, eu sou o cameraman do dia, nada mudou. Vai e vai se jogar. Chegou o horário do gostoso. Vai botar! Você vai, coelho, pai, eu! Eu? O Cão não! É muito forte dele! Eu tenho que ter cuidado, só com o jurinho da J.E., tudo é bem que ele vai se esparrar a mão os pneus. É! É! Tá. Tá. Não, não, não. Fico rápido, é um bom andar! Fico aí! Fico rápido! Fico rápido! Fico rápido! Fico rápido, fico rápido! Fico rápido! Fico rápido... Eita desgrama, eu achando que era pneu Não pôr o pneu até agora? Burra! Eita desgrama, meu Deus Eita desgrama Eita desgrama Olha o para-choque Tchau, para-choque Foi uma vez o para-choque Bota do lado que maltrata então, vagabundo Destrupa o carro Burra! Bota-me-a! Bota o PH para ralar o cotovelo Eita desgrama Olha que você escutar um blup blup A morte chegando, viu macho? E olha que você escutar um chile chegando É a morte, viu? Bota pai É do lado que machuca Ah, que que é isso? Não, sai para lá Bota! Bota! É um atrás da outra Sem tirar de dentro É o tio disse Ó, o que ele chama? Vem, 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 vem E vai arrancar aquele telefone da mão Você afrontou ele, Bota, você está vendo? Afrontei ele Ahã巣 Ah chicko, vem, vem, vem E vai arrancar aquele telefone depuis A CIDADE NOVA Oi? Boa! Eu vou aparecer no vídeo, tá? Vai! Vai aparecer no vídeo dele, hein? Vi, ó Gustavinho! Não, você tá doido! Aqui ó! Vai aparecer no vídeo do meu carro! Manda um salve! Manda um salve! Salve! Agora quem vai é eu! Vai bota! É pra você se jogar, viu Marcia? É com ódio, viu? G1! 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 G2! Passa mais perto! Eita de zirama! Você voltou com ódio, viu? Chama do arduo! Foi massa, foi massa! Deu a sensação que eu ia morrer, mas foi massa! Ela surgiu. Tempis do arduo. Amém! O que acontece atrás do dos bastidores? Olha o Mr. Jim. Mr. Jim? Apenas isso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já deu certo eu vou. Eita de grama. Atrás dos bastidores acontece sempre. Muita live, muito endóida. Eita de grama. Carreira. A carreira do Cássio Mariano. Carreira do Cássio Mariano. Bota o patorão meu rei. Cadê o povo? Aquilo ali é o pai do menino que tá lá dentro. Esse é o pai. O menino que tá lá dentro do carro. Se jogue, pivete doido. Chama. Botou pra explodir com tudo, viu? É do lado quem machuca, quem tem medo pula fora. Fala aí, rapaziada do canal. Olha o caminhãozinho da rifa aí, ó. Todo forrado no couro. Sonzeira. Calçado de pneu, ó. Que liga. Molejo reforçado. Baú, câmera fria. Vamos colocar aí um lameirão terbocão. Pessoal. Tanquezinho de alumínio. Descarguinha direta. Todo forradinho. Tancada a porta. Aí, motorzinho da geladeira. Todo no LED, sem emblema. Prontinho pra ser seu. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Alô, turmada. Isso aí, ó. Rapaziada, imagina só você ganhando esse carro aqui, ó. Por apenas 40 reais. Se liga. Só no sonzeira. Hã? Sonzeira, rodão aro 20. Pneusada tudo nova. Completão todo do banco de couro. Farol de LED. Se liga. DVD. Painel digital. Farol de LED. Rodão 20. Ilegalizado. Tá empoeirado aqui que tá mexendo com as madeiras ali, ó. Se liga. Só o filé, galerinha. Vou levar pra você direto na sua casa. Então vou tá deixando aqui o link na descrição do vídeo. Imagina só esse ano seu, então. Tamo junto. Acredite igual o Matheus acreditou e já levou pra ele lá em Petrolina. É nóis. Fala aí, rapaziada. Vou com o GFM 101 finalizar mais um vídeo pro canal. A garotada desse vídeo foi do Ômega, do Moi lá, né. Tá uma esbarradinha. Tava tomando um whisky. Pra dar uns cacetes lá, as manobras, pra dar uma coragem, né. E entrei correndo ali por baixo. Da outra vez que a gente foi lá, tava indo por cima. Aí o cara mudou a posição lá, que tava tendo um evento de motoco. E entrei correndo e botei pra rodar lá na Frenton. Não esqueci de olhar pra frente lá. E deu uma esbarradinha no pneu. Mas quebrou só o farol e a gradinha. Já comprei já. Tá ajeitando o carrão. O carrão, graças a Deus, dessa vez. Foi só o filé. Não deu nenhum B.Ozinho. Estourou e arrebentou só a correia. Mas é só colocar um tensor ali pra correia ficar mais esticada. E faz parte, né. Então é isso aí. Lembrando pessoal aí. Pra quem ainda não garantiu seu número aí na rifinha do Kiazinho. Do caminhãozinho do Gustavinho. Ou do Honda Civic. O Kiazinho, galera. É um Kiazinho que é nosso Deus de 2012. Que era do meu pai, né. Eu comprei dele. O interior é todo forrado em couro. Faróizinho de LED. Tem o barra limpa que o pessoal fica perguntando como é que faz. A seta pra um lado e pro outro. Somzinho. O Kiazinho tudo novo. Ta em kizinho de alumínio. E a bundinha lá em cima. Do jeitinho que a gente gosta. Então tá pronto pra trabalhar. E a câmera fria, né. Aí você pode trabalhar com o baú seco. Ou tá trabalhando aí com o baú refrigerado. E o Honda Civic é um carrão. Honda Civic. Rodas Aero 20. Faróiz de LED. DVD. Sonzeira. Ilegalizado. Sem problema com botina. Alô garotado. Então é isso aí. Agradecido aí. Todo mundo tenha visto até o final do vídeo. Pra quem não é inscrito no canal ainda se inscreva agora. Curte e compartilha com os amigos aí. Até o próximo vídeo. Final de ano agora promete muitos vídeos aí. Tá sendo convidado pra muito evento. Agora os eventos estão voltando. Então é isso aí garotado. Tamo junto aí. Que o Pai do Céu possa abençoar todo mundo. E vai lá no site da loja. Logo o negócio aí. Instagram da loja. Dá uma olhada na normalidade aí das roupas da cantina. A gente tá olhando só o silêncio. É nóis garotado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri